Hoje em dia, o que seria da gente sem internet, não é mesmo? Pois é, e no Brasil são mais de 152 milhões de pessoas que usam essa ferramenta de comunicação, mas que nem sempre funciona como deveria. Um levantamento feito pelo Comitê Gestor de Internet aponta os locais que tem a melhor internet do país. E quem tem as informações é a repórter Aline Menezes. Bom dia pra você, Aline. Bom dia, Danusa. Bom dia a você que nos acompanha. Uma notícia boa para os brasilienses. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto revelou que o Distrito Federal tem internet mais rápida do Brasil. O estudo levou em consideração dados diários do tráfico de internet como velocidade do download, envio de arquivos, perda de pacotes e atraso nas conexões. Para a gente ter um pouquinho de noção, quem mora no DF consegue fazer um download de 63 MB por segundo. Já os paulistas têm uma média de 51 MB. No Amazonas, o último colocado da lista, a capacidade é de 6,6 MB por segundo. Uma diferença de quase 10 vezes com o primeiro colocado. No ranking, os cinco primeiros são Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Especialistas explicam que as principais diferenças entre as regiões estão relacionadas basicamente a questões demográficas. Pelo celular ou pelo computador, você consegue ver qual é o desempenho da internet no seu estado. Basta acessar o site qualidade-da-internet.nic. Lá está disponível um mapa com todas as informações. Danuzzi, eu volto com você. Obrigada, Aline, pelas informações.